Você, o trânsito de Belo Horizonte, gente anda assustador, cheio de gente mal educada e agressiva. Uma briga entre condutores quase terminou em tragédia numa avenida da cidade. Um motorista foi quem registrou tudo, ele colocou um celular no painel do carro com a câmera ligada. Ele está parado num sinal da Avenida Barão Homem de Melo depois do trevo do Buritis. Este motoqueiro fura o sinal vermelho. O sinal abre e outro motociclista acelera. Ao lado dele segue um Peugeot 408. O motorista do carro muda de faixa e quase atinge a moto. Os dois seguem espremendo um ao outro. O motociclista desvia de uma cegonheira parada em local irregular, passa à frente do carro e freia. Depois é a vez do motorista fazer a ultrapassagem e jogar o carro para cima da moto. Antes do sinal, o motoqueiro dá um chute no Peugeot, mas se desequilibra, cai quase atropelado pela van. Veja de novo. Obrigada ao Teodoro Procópio, que foi quem nos mandou o vídeo. Ele disse que depois dessa queda o motoqueiro ainda levantou, não estava ferido. Chegou aí para cima do motorista do carro, mas aí cada um seguiu o seu lado. O carro que teve retrovisor quebrado. Se você tem imagens de flagrante como essa, denúncia ou curiosidade, pode mandar para a gente pelo WhatsApp 88141360. Um tiro...